No começo, ninguém sabia que era o Queiroz, porque o prédio tem muitos e poucos moradores. A maioria de pessoal que frequenta o prédio é turista. E ele chegou no final do ano. Normalmente no final do ano, tem muito, muito turista dentro do prédio. E o pessoal do prédio foi perceber que era o Queiroz depois do carnaval, mais ou menos. Segundo os vizinhos, Fabrício Queiroz pouco saía do apartamento. E quando isso ocorria, se mantinha discreto, procurando não conversar com ninguém. Na maioria das vezes, descia para pegar comida, que pedia por aplicativo. Isso aí, ele pode fazer as coisas? Não, ele só estava agressado aí, gente. Sozinha, o pessoal pedia a refeição. Ele andava de boné, de óculos escuros, saia poucas vezes do apartamento. Os moradores confirmam também que Frederico Assef aparecia sempre no condomínio. Quando o Queiroz estava lá, o Frederico apareceu algumas vezes lá. Todo mundo viu o Frederico conhecido como Fred no prédio, frequentando o edifício. O zelador, que costumava comentar com moradores sobre a rotina discreta de Queiroz, confirmou à nossa equipe a propriedade do apartamento e a presença do advogado. Mas desconversou ao falar do ex-assessor. No período em que esteve no Guarujá, Queiroz não era foragido, mas era procurado pelas autoridades para ser notificado a prestar depoimento no inquérito que apura um esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.